Aplausos Passarinho Tá me chamando Quando ele canta a tarde Passarinho Tá me chamando Passarinho Tá me chamando Quando ele canta a tarde Eu campo de batalha De mim, passarinho Que me faz de quando Ele canta a tarde Eu campo de batalha De mim, passarinho Que me faz de quando Ele canta a tarde Passarinho Tá me chamando Passarinho Tá me chamando Quando ele canta a tarde Eu campo de batalha De mim, passarinho Que me faz de quando Ele canta a tarde Eu campo de batalha De mim, passarinho Que me faz de quando Ele canta a tarde Passarinho Tá me chamando Passarinho Tá me chamando Quando ele canta a tarde Passarinho Passarinho Quem Passarinho E aí Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Eu campo de batalha de mim Passarinho que me invade Quando ele canta tarde Eu campo de batalha de mim Passarinho que me invade Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Passarinho tá me chamando Quando ele canta tarde Passarinho tá me chamando Passarim tá me chamando Passarim tá me chamando Vou ver cantar de Passarim tá me chamando Passarim tá me chamando Passarim tá me chamando Vou ver cantar de Vem aqui o seu quad Nós precisamos tocar a nossa última música e obrigado por isso. Essa é a minha primeira vez em Berlim. Eu espero que eu voltei muitas vezes. Muito obrigada. A borda da minha pele faz sombra A borda da minha pele faz sombra Derrama pela fresta e ronda Derrama pela fresta e ronda A borda da minha pele faz sombra A borda da minha pele faz sombra Derrama pela fresta e ronda Derrama pela fresta e ronda A pedra da minha carne afronta A pedra da minha carne afronta A rica despretei a ronda A rica despretei a ronda A pedra da minha carne afronta A pedra da minha carne afronta A rica despretei a ronda Derrama pela fresta e ronda A rica despretei a ronda Derrama pela fresta e ronda A pedra da minha carne afronta A pedra da minha pele faz sombra A pedra da minha pele faz sombra A pedra da minha pele faz sombra Me monta, dela ama pela festa Me monta, a borda da minha pele faz sombra A borda da minha pele faz sombra Terra ama pela festa Me monta, dela ama pela festa Me monta, a ferida minha carne A bronda, a ferida minha carne A bronda A risca despede-me, desmunda A risca despede-me, desmunda Descata do mar pela ponta, saliva no dedo em conta Um cocheiro no mar de cerveiro e me manda Desligada a laminada, o ar da garganta E me matou no mundo e me mandou Descata do mar pela ponta, saliva no dedo em conta Um cocheiro no mar de cerveiro e me mandou Descata do mar pela ponta, o ar da garganta E me matou no mundo e me mandou Descata do mar pela ponta, saliva no dedo em conta Obrigado.